completamente diferentes. Uma situação muito engraçada que me aconteceu, por exemplo, em Mirandela, foi uma ocasião, eu treinava uma equipa de rapazes, e embora eu sempre tenha treinado raparigas, em Lisboa sempre treinei raparigas, em Mirandela só havia rapazes para treinar, e então teve que ser. E treinava uma equipa de rapazes que estavam habituados a que o treinador nos fosse buscar a casa ao domingo de manhã, quando era para ir para os jogos. Em um jogo, pois, mas esqueciam-se de ter o treinador, esqueciam-se de ter o resto